Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo O Tarso foi uma peça importante do governo Lula que tem este reconhecimento, que sabemos e que fez muitas coisas importantes e mudou vários aspectos da realidade brasileira. O Tarso comandou vários ministérios desta grande jornada dos últimos oito anos. É, portanto, quem tem bagagem, coragem, atrevimento e audácia para enfrentar e levar o Rio Grande do Sul finalmente a se juntar ao Brasil e avançar como pode e merece. E aí O Tarso comandou o Rio Grande do Sul O Tarso comandou o Rio Grande do Sul